Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Anderson, técnico da empresa RDA Segurança Eletrônica de Jaraguá do Sul de Santa Catarina Bora pra mais um vídeo de tecnologia? Seguinte pessoal, o vídeo que a gente fez ali passado da plataforma IEVTTT, a gente fez uma opção ali pra vocês de botar o celular aqui pra carregar e aí ele fez uma ação dentro da nossa amiga, dentro da plataforma da nossa amiga ele fez várias ações lá dentro, tá pessoal? Então hoje eu vou mostrar pra vocês como faz isso, tá? Ah, fui dormir e meu carregador tá lá na cama Vou colocar meu celular pra carregar, olha só o que vai fazer, ar-condicionado ligado, TV, computador ligado, tudo ligado a casa então tu vai colocar o celular pra carregar lá, ó Desligou o ar-condicionado, desligou a iluminação, pessoal Vai desligar o PC também, né? Tá desligando E vai... Olá pessoal, bora lá ver como faz isso? Lembrando, se inscreve no canal e ativa o sino para receber as novidades Agora é com você Anderson Bora lá pessoal, Alexa, ligar a luz da sala Tudo bem A gente vai fazer agora pra mostrar pra vocês como faz o passo a passo, tá? Mas pra vocês entenderem mesmo, vocês vão ter que ver um vídeo que eu vou deixar pra vocês aqui no card do vídeo Que nesse vídeo vai mostrar certinho como faz Vocês vão ter que pegar, mudar a plataforma de vocês pros Estados Unidos Instalar uma skill que tem lá, voltar pra cá de novo, tá? Na plataforma da Alexa, vocês vão ter que fazer tudo isso, tá? É bem fácil de fazer, ó Dá uma olhadinha aqui pra vocês verem no card do vídeo E vê esse vídeo todo E aí vocês vão entender Depois vocês voltam aqui de novo Aí vocês podem olhar o vídeo todo Que vocês vão entender certinho como funciona essa plataforma Que é muito interessante Tem muitas opções, tá pessoal? A gente vai começar a focar bastante nessa plataforma, tá? Tentar fazer, começar aos poucos, né? Porque tem muita coisa, tá? Então tá, vamos lá Vamos dando sequência no nosso vídeo, tá? Vou abrir pra vocês no cantinho da tela aqui Tá, beleza pessoal Rodando aqui no canto da tela pra vocês Olha só Primeira coisa, né? Tiver tudo feito Se você está lá da skill certinho Voltou pro Brasil de novo Vocês vão fazer a primeira coisa Vocês vão estar baixando o aplicativo de vocês Da plataforma IFTTT Vai estar fazendo lá pra vocês um cadastro, né? Aí assim Aqui nessa plataforma Vocês vão ter três opções free pra vocês usar, tá? E lá, na skill que você está lá dentro Da plataforma da Alexa também Vocês vão ter três opções pra vocês usar Testa ela Se vocês gostarem, vocês compram, beleza? Tá, seguinte Aqui na plataforma vocês vão aqui, ó Primeiro aqui, nessa opção aqui de baixo, tá? Aí aqui vocês vão dar o gatilho O que que vai fazer? Essa plataforma vai dar o gatilho Quando eu colocar o celular pra carregar aqui Vai ser o gatilho, né? Então vou ter que procurar isso dentro dessa plataforma, tá pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Vocês vão adicionar Aí aqui, ó Android, bateria Se não tiver aqui Vocês pesquisam aqui em cima, tá? Esse carinha aqui, ó Vocês vão entrar nele Esse aqui vai dar três opções pra vocês, tá? Primeiro aqui em cima, ó Quando colocar o celular pra carregar Quando desconectar o celular do carregador E quando a bateria estiver em 15% Também vocês podem estar fazendo Uma ação aqui, tá pessoal? Ah, pode estar falando pra ela te avisar Quando a bateria chegar em 15% Pode estar colocando uma tomada Pra funcionar também, tá? Tem bastante opções pra vocês fazer Tá, vamos lá então O que interessa Vamos colocar pra vocês Pra vocês entenderem Primeiro aqui, ó Quando colocar o meu celular pra carregar Quando eu conectar Tá O gatilho tá feito, né? Quando eu colocar o meu celular pra carregar aqui Ela vai fazer Qual a ação que ela vai fazer Da primeira plataforma, né? Vamos lá então Aqui é que vai entrar A skill que eu falei pra vocês, tá? Que tem que ser instalada Lá dentro da plataforma da Alexa Essa aqui, ó Aqui, ele vai te dar três opções Aqui já tá logado Esse aqui já é Vamos supor assim A skill Já tá logado dentro da plataforma Vocês vão ver onde vai estar ela depois Vamos colocar aqui a primeira opção Que a terceira tá sendo usada já Aqui, ó Continuar E continuar Finalizar Beleza, pessoal Aqui tá feito Tá, deixa eu ver onde ela tá aqui Aqui em cima Tem duas feitas, né? Então ela tá aqui, ó Então o gatilho da primeira plataforma Tá feito Quando eu colocar o meu celular pra carregar Ela vai já executar uma ação Lá dentro da Alexa Mas ela vai parar lá Vou mostrar pra vocês Aonde ela vai tá Aí vocês vão abrir a plataforma Da nossa amiguinha ali, né? Esperar carregar um pouco Vai em rotinas Aí aqui agora a gente vai fazer Uma rotina usando Esse gatilho, tá? Vamos adicionar, né? Aí vamos colocar o nome aqui É... Agora aqui, ó Qual é o gatilho que ela vai dar Dentro dessa plataforma? Tá, aqui é o seguinte, ó Aqui vocês vão... Aqui onde vai encaixar Aonde vai vir da plataforma EFTTT Ela vai entrar aqui, pessoal, ó Então lá vocês colocaram EFTTT 1 Então vocês vão colocar aqui também, ó 1 Salvar Tá, pra vocês entenderem Quando eu colocar o meu celular pra carregar Tá, a primeira plataforma com a EFTTT Vai mandar Pelo... Pela skill E vai bater aqui, ó E aí aqui embaixo Eu vou fazer a ação Que quando eu colocar o meu celular pra carregar Eu quero que faça Dentro dessa plataforma da Alexa Beleza, pessoal? Vamos lá, então Continuar aqui, ó Vamos colocar aqui Aqui vocês podem fazer o que vocês quiserem Tá, o que tiver Na casa inteligente de vocês aí Vocês vão colocar pra ligar Pra desligar Vocês vão colocar o que vocês quiserem Vamos fazer um teste aqui Pra vocês verem É... Vamos pegar a luz aqui, né? Vamos pegar a luz Vamos ver aqui a luz da sala Avançar Vamos colocar aqui A potência dela É... Vou colocar ela pra Abaixar pra... Abaixar pra... 3% Tá, pessoal? Continua ligada, né? Tá, vamos fazer uma outra ação Pra vocês entenderem aqui Vamos pegar Vamos colocar... Mais uma aqui De casa inteligente Aqui, ó Vamos colocar pra desligar a TV Bora lá? Vamos lá, então Vamos achar ela aqui A TV vai estar por aqui, ó TV sala Desligar Avançado Ó, fiz duas opções, tá, pessoal? Então, quando eu colocar o celular pra carregar Vai... Baixar a claridade da luz da sala pra 3%, né? E vai desligar a TV Vamos lá Salvar aqui Vamos fazer um teste pra gente ver, tá? Se vai dar certo Vamos ver Se vai dar certo Ó, desligou a TV E baixa a claridade da lâmpada Pra 3% Isso, pessoal Fácil de fazer, né? Não é difícil, tá? Ajustar a luz da sala Para 100% Tudo bem Então, pessoal É isso, tá? O celular tá carregando lá na cama Então você pode fazer todas as rotinas, né? Que vocês... Ah, tem outra coisa aqui também Que eu esqueci de passar Olha só Deixa eu voltar lá na rotina Coloquei tudo Minha casa pra desligar Quando eu coletar o carregador Só que eu quero escolher Um dia da semana E um horário Ou todos os dias, né? Aí vocês vão vir aqui, ó Qualquer momento Vai estar tudo selecionado já Aí vocês vão escolher aqui O dia da semana, né? Se vocês querem que funcione essa ação, né? E o horário aqui, ó Ah, vamos lá Colocar das 19 horas, né? Quero que funcione até As 23 Beleza? Então, todos os dias Esses horários vai funcionar Quando eu colocar no celular pra carregar Ela vai fazer essa ação Que eu selecionei pra ela fazer, tá? Então é fácil e simples assim, tá, pessoal? Então, tipo assim Ah, de dia eu coloco o celular pra carregar Não vai fazer ação nenhuma Só nesses horários, tá? Beleza, pessoal? Vou fazer aqui pra vocês Uma outra opção aí É... Agora pra... Quando desconectar meu celular do carregador Que aí vamos ver se vai dar tempo Vai ser rapidinho, vamos lá Vou voltar na plataforma efttt lá, né? Tem uma sobrando Vou fazer mais um Vamos adicionar Vamos pegar de novo, né? Carregador Vamos colocar aqui do meio Quando o carregador desconectar Vamos fazer uma ação Vamos lá De manhã cedo Acordei Quando tirar meu celular do carregador Vai fazer uma ação Vai ligar a cafeteira Vai falar um bom dia Vai falar a previsão do tempo O trânsito Como é que tu vai aí, cara? Colocar o trânsito do trabalho Ela vai te falar se tem trânsito Se não tem, tá, pessoal? Então vamos lá Adicionar Vamos colocar a mesma coisa, né? Aqui E vamos colocar a opção 2 Selecionei mais uma ação aqui Então, ó, o gatilho tá feito Quando tirar o celular do carregador Vai fazer essa ação Vai jogar pra dentro da plataforma da Alexa Continuar Finalizar Finalizar Feito, pessoal Agora a gente vai ter que entrar Ela tá aqui, né? A gente vai ter que ir lá na plataforma da Alexa, né? E vamos fazer uma rotina também, tá? Vamos lá Tá, adicionar uma rotina aqui Vamos colocar o nome nela aqui Tá, vamos lá Aonde ela vai se encaixar é aqui, né? Vou colocar o 2 agora, tá? Aqui o 1 já foi usado E o 3 já também tá sendo usado Vamos colocar o 2 Salvar Aqui, ó É, aqui Coloco qualquer Qualquer momento, né? Pode ser, né? Só pra gente fazer um teste Vamos colocar uma Uma ação aqui, pessoal Pra vocês entenderem aqui Vamos ver É, aqui Aqui, ó Aqui, ó Acorda de manhã Ela vai informar A produção do tempo Vamos salvar Vamos ver Qual é a caixa que vai falar É, vamos colocar na Echo Show Vamos lá Vamos testar, então Vamos ver se vai funcionar Tá, vou passar o celular carregando Vou tirar o carregador Em Jaraguá do Sul Há um alerta laranja De tempestade em vigor em sábado 19 de dezembro de 3 até 23 e 59 No momento A temperatura é de 23 graus Celsius Com o céu predominantemente nublado A previsão para hoje à noite É de tempo intermitentemente nublado Com mínima de 21 graus Ligar a TV É isso, pessoal Olha só Agora eu vou colocar o celular Para carregar de novo, né Aí eu vou fazer a mesma ação Coloquei Desligou a TV Basta a notaridade da lâmpada É isso, pessoal Beleza, pessoal Vira aí como é que funciona Como é que dá certo Usar essa plataforma Junto com a nossa amiguinha ali Tá, seguinte Vou passar para vocês agora Um aplicativo Vou deixar bem aqui em cima Para vocês verem, tá Baixar o aplicativo Que é assim Esse aplicativo Para vocês instalar Para vocês verem como funciona Ele é free Para vocês usarem 5 opções, tá E para vocês pagarem Paga só uma vez 17 reais, tá, pessoal E aí vocês têm Ilimitado as opções Desse aplicativo Como funciona Ele é um aplicativo Que ele consegue fazer Uma automação com o teu celular Tu consegue fazer Várias opções nele Ah, quando colocar um celular Para carregar Ele entrar no modo avião Quando eu chegar em casa Conectar meu celular No roteador Ele fazer uma opção Entendeu Então assim Com esse aplicativo Eu estou fazendo assim Alguns testes Tá dando certo, pessoal Assim, ó Eu consigo automatizar Meu celular Consigo jogar A plataforma EFTTT E ela Fazer uma opção Dentro da nossa amiga Dentro da Alexa, pessoal É isso mesmo Olha só Todas as opções Que tiver nesse aplicativo Que vocês baixar Que vocês vão estudar ele Eu sei que vão O pessoal é curioso aí, né Eu consigo fazer Uma ação Nem todos Vamos supor assim De 90% Eu consigo fazer As ações Para acionar Dentro da Alexa Para acionar uma rotina Para ela falar alguma coisa Para a visão do tempo Tocar uma música O que vocês quiserem Olha só O que eu fiz Só para mostrar para vocês Que funciona o negócio, tá O botãozinho aqui Do power do meu celular Se eu apertar ele Ele pode estar, né Vai estar travado O meu celular Estou saindo de casa Estou só com o meu celular Ou estou No 3G Não sei se eu desliguei tudo Não sei se A TV está ligada O ar-condicionado As luzes É só apertar aqui O botão aqui De power Três vezes Com o celular travado Ele vai desligar tudo Você tem três opções Para você escolher Se eu apertar Três vezes É uma opção Quatro vezes Uma outra opção E se eu apertar Cinco vezes É outra opção, pessoal Isso mesmo Com esse aplicativo Consegue fazer isso Interligando Na plataforma EFTTT E ela reconhecer Na Alexa Olha só Vou apertar três vezes Para vocês verem O que eu fiz aqui Vai desligar o ar-condicionado Vai desligar a casa toda E a luz da sala Eu coloquei para baixar Para 1% E a TV também Vai falar uma mensagem Ela vai falar uma frase 1, 2, 3 Até mais Anderson Vou desligar tudo É isso, pessoal Se você gostou Deixa o seu like Para ajudar o canal Se não é inscrito No canal, pessoal Se inscreve no canal Que vai ter muita função Desse aplicativo Aqui, pessoal E da plataforma EFTTT Com a nossa amiga ali Até mais, pessoal